Hoje eu quero mostrar pra vocês uma das grandes paixão que a gente sempre tinha quando era criança, que é o estilingue. Deixa eu tirar meu óculos, vou embaçando. Galera, esse é o estilingue comprado na cidade. Então quando você vem aqui no Nordeste, já vi muitas crianças de São Paulo virem aqui no Nordeste levar um brinquedo como esse. Galera, hoje quando a gente vai na cidade, a gente encontra os estilingues já montado desse jeitinho aqui, bem desse jeito, que na verdade esse aqui eu comprei anteontem lá na cidade. Ele vem com um gancho aqui normal, só que ele vem com esse rabinho, que eu não entendo pra que serve esse rabinho. Você que é do estilingue e se entender pra que serve esse rabinho, você deixa nos comentários. Temos aqui uma sola, que nós chamamos de sola, vem aqui colocada uma borrachinha normal, isso aqui é câmara de ar. E aqui o gancho é madeira, também tem borracha. Só que o que nós vamos fazer hoje, galera, é colocar um pedaço de tecido, né? Eu tenho aqui um pedaço de tecido, pode ser um tecido qualquer, um velhinho. Você corta um pedacinho quadrado, divide ele no meio, vou dividir ele no meio aqui, ó. Eu estou utilizando uma faca, porque não achei uma tesoura por enquanto. Então você divide dois pedacinhos assim, ó, de mais ou menos 4 centímetros por 5. 5 por 5, vai, 1 por 5 por 5, 2 tecidinhos. O que nós vamos fazer, galera, é colocar esse tecido aqui, ó, pra que essa borracha, ela não venha, por causa do atrito, quebrar, fazer um buraco aqui. Então, quem é do Nordeste conhece que ele sempre faz um furo aqui, um buraco. Então nós vamos desenrolar a borracha, colocar o tecido e eu já volto pra vocês. A minha GoPro está descarregando e está desligando sozinha. Então eu vou fazer o processo e aí eu venho pra mostrar pra vocês como ficou, beleza? Bom, galera, ele vem aqui com um gancho não muito ruim, porque eu escolhi, né, que tem uns péssimos. Cortei algumas rebarbas dele, tá? É um gancho pequenininho em relação à minha mão, ó, tá vendo? Mas eu achei que esse aqui fosse o melhor, né? Lembrando que é tudo artesanal, não tem nada assim sofisticado. Existem uns ganchos aí da hora, mas a quantidade que tinha no gancho era esse aqui, tá vendo? Ele fica bem amassado. O que nós vamos fazer é colocar esse tecido aqui, ó, tá vendo? Enrolar esse tecido aqui e colocar aqui no gancho. Então, diminui aqui o atrito. Então essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje, tá? Se você tem um xilingue e quer que ele dure mais, faça isso, beleza? Um dos tecidos já foi colocado. Aqui tá correndo como ele fica aí, ó, tá vendo? Ó, ele fica assim, bem colocadinho. Agora vamos pra o próximo. O xilingue já está totalmente montado, tá? O gancho, olha aí como ficou, tá vendo? Ele fica assim, né? É, o tecido. Quando você puxa o xilingue, ó, quando você puxa e volta, então, diminui esse atrito aqui por causa do tecido. Então ele não aperta tanto na quina da borracha, quanto também aqui na quina, na borda da madeira. Então, esse tecido é pra isso. Então aí o pessoal aí do xilingue, já pega essa dica aí que vocês vão gostar, beleza? O xilingue não ficou com a estética muito boa, até porque eu não preciso de estética. Eu preciso que ele atire. Eu tirei aqui o rabinho que ele tinha, enrolei só apenas aí a borracha pra poder ficar tudo preto e tal, tudo mais. Mas acabou saindo aqui umas bordas aqui do pano, né? Da borracha, mas isso já ajuda a fixação aí da borracha na madeira. Aqui a sola não vou mexer, né? Porque aparentemente tá bem fixado. E vou fazer um disparo pra vocês. Já gravei antes aí um clipezinho aí. Assiste aí pra vocês verem a precisão dele aí, o estrago que um xilingue desse aqui faz, beleza? Só que antes de vocês verem, eu quero pedir pra vocês já se inscreverem no canal, deixar o seu like, deixar um comentário, uma sugestão pra um próximo vídeo, ou até mesmo um desafio aí pra que eu possa estar cumprindo aqui com o nosso xilingue. Se vocês puderem me ajudar, galera, aí também eu vou deixar o pix aqui do canal aqui na descrição e também aí na tela. E um real, dois reais só pra que eu possa comprar um computador, galera. Eu tô precisando de um computador pra estudar, pra minha filha estudar. E eu não tenho condição, então eu conto com vocês pra estar nos dando essa força aí, beleza? Então fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. E logo, logo tem mais vídeo pra vocês aqui. Outra coisa, galera, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal do Mestre Bocal. O link dele está na descrição do vídeo, beleza? Ele é o rei do xilingue, ele não atira, ele se amostra, viu, gente? Valeu, um abraço. Pra vocês verem o poder que tem no xilingue, nós temos ali, ó, aquele pé de cacto. Consegue ver aqui um pé de cacto? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo o pé de cacto? Aqui está o xilingue, já está com uma munição, que é uma pedra. Eu estou preso, a câmera, na mão. Vamos tentar fazer um disparo assim, ó, aqui, ó. Deixa eu posicionar direito a câmera aqui, ó. Aqui, tá vendo? Vamos tentar fazer um disparo pra vocês verem acertando. E eu vou mostrar pra vocês o furo que ele vai fazer. Eu estou aqui na estrada, tá vendo? Estamos aqui na estrada, é bem seguro, não tem ninguém. E o celular, a câmera não vai ficar bem focada, mas... Vocês vão poder acompanhar aí o disparo. Beleza? Vamos lá? Pegou de raspão. Vamos colocar outra munição aqui. Pronto, vamos lá, outra. Pegou de novo. Acertei. Duas. Vamos lá pra terceira. Essa já pegou no meio, não acertou. Vamos lá. A quarta. Pronto. Quarta. Ó, vamos lá. O gelinho tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. Ó. Um disparo pegou aqui, ó. Pegou aqui, atravessou e acertou ali. O outro acertou aqui. Ó o tamanho do furo que fez. Tá vendo? Ó. Por pouco, não quebra aí. Então a galha, a galha, ó. Tá vendo? Praticamente, praticamente arrancou. Por pouco, na verdade. Quase arrancou aí a galha do cacto. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? É o vídeo aí do nosso estilingue. Praticamente. Praticamente. Praticamente.